De Fernando Sabino para Clarice Lispector, Nova York, 10 de junho de 1946. Clarice, essa é a quarta carta que inicio para responder a sua. Ainda ontem me lembrei muito de você porque um americano me perguntou se meu relógio era suíço. A Suíça existe mesmo? Daqui de Nova York eu não posso te contar nada além do que você calcula. Tenho sentido muita falta do seu livro que deixei no Brasil para plagiar uns pedaços quando eu vou escrever o meu. Tenho tido muitas dores de cabeça, tenho tido muitos pesadelos, tenho tido muito pouco dinheiro. Tenho tido muitas oportunidades de ficar calado. Tenho tido muita decepção com os correios, tenho tido cansaço, saudade, calma. Tenho bebido muito, muito, muito. Tenho lido os suplementos dominicais. Tenho tido vontade de voltar, tenho xingado muito Getúlio, tenho tido muito medo de morrer. Eu tenho tido muita pena da Helena por ter se casado comigo. Tenho tido muita vontade de voltar a brincar. Clarice, eu tô perdido no meio de tantos participios passados. Eu tô com vontade de fumar e meu cigarro acabou. Eu tô com vontade de namorar de tarde numa pracinha cheia de árvores. E só de pensar que você tá lendo essa carta muitos dias depois de eu ter escrito, me dá vontade de nem mandar. Mas eu mando. Me escreva, te responderei imediatamente. Como vai seu livro? O que que você faz às três da tarde? Eu quero saber tudo, tudo. Me escreva uma carta de sete páginas, Clarice.